Fala pessoal, bom dia, estamos hoje aqui no Jeep Compass Diesel, dica rápida para vocês aí, como soltar o cardan, entendeu? Mesmo processo, vale aí para Fit Toro, Jeep Renegade, todos 4x4 Diesel, tá vendo aqui ó, que é a caixa de transferência Vocês estão vendo ali que tem uma travinha ali ó, parece uma trava de almocinética, entendeu? Ela fica tampada por essa coifa aqui ó, você puxa a coifa para trás, entendeu? Você já vai ter acesso ao cardan ali ó, você vai pegar um licate igual esse aqui que está na minha mão Então, você vai colocar no meio da trava ali ó, volta fazendo aqui, claro que com a mão só aqui não dá Você vai abrir a trava, entendeu? Está vendo essa travinha aqui ó, você vai abrir ela, entendeu? Só você abrir ela, puxar o cardan para trás que vai sair, entendeu? Está vendo aqui ó, entendeu? Uma travinha igual de almocinética mesmo, entendeu? Tem essa capa por cima aqui ó, se você afastar a capa aqui ó, afastou, você já vai ver ela, certo? Vamos lá atrás agora para vocês verem, lá atrás é a mesma coisa, certo? Já que estou vindo aqui ó, já tirei o agregado, se precisar tirar sem tirar o agregado dá também, mas eu estou tirando o agregado É só o cardan para frente, entendeu? Mesmo vale aqui atrás, no diferencial traseiro ó, certo? O mesmo procedimento para você fazer lá na frente, abriu a trava ali ó, você já consegue puxar ele, entendeu? Pega um licado de bico de abrir, aperta, entendeu? O escondido atrás da coifinha Pois é só, você voltar a coifa, na hora de encaixar é só empurrar e voltar a coifa para o lugar, entendeu? É bem simples e tranquilo mesmo Vou ficando por aqui, assistindo nosso curso de mecânica Eu acho que aí se eu lembrar de algum detalhe eu deixei na descrição aí, beleza? Olha lá a dianteira ali ó, dá para você tirar sem tirar o diferencial, dá para tirar sem tirar o agregado também Vai tirar o agregado que não vai baixar ele, beleza? Travinho de almocinética lá, grande abraço aí, valeu galera!